Bem-vindo a Toca Livros! Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura! Toca Livros e Grupo Editorial Planeta de Livros apresentam Se Liga Nessa História do Brasil! De Walter Sola e Ari Neto Narrado por Tiago Ubaldo 1. Os Índios no Brasil Identidade indígena Quais pessoas nós podemos afirmar que são indígenas? Quando você vê alguém passando pela rua, você pode apontar e dizer Esse cara é um índio? A resposta correta é Ninguém pode fazer isso. Na verdade, só o próprio grupo étnico pode se autodenominar indígena. Em outras palavras, somente o próprio indivíduo pode dizer Sou índio ou não sou índio. Isso porque ninguém pode gerar uma identidade para outra pessoa, já que a identidade é um aspecto muito pessoal e nada mais é do que as qualidades e características particulares que tornam possíveis o reconhecimento de uma pessoa. Por isso, a questão da identidade acaba se tornando um assunto muito delicado. Para evitar pisar em campos minados, aqui estão algumas armadilhas que devem ser evitadas. Determinismo biológico Esse fato ocorre quando tendemos a identificar uma pessoa pelo fator biológico, como classificar alguém como índio por seu aspecto, pele bronzeada, cabelos negros e compridos. Questão cultural Identificar um indígena por causa da cultura Por mais natural que pareça esse raciocínio, temos que pensar que a cultura é dinâmica, ou seja, está em constante movimento. Desse modo, os índios contemporâneos não têm os mesmos costumes dos índios que viveram há 300 anos, Assim como pessoas que se identificam como brancas, negras ou pardas, também têm seus costumes modificados, de acordo com o meio e a época em que vivem. Índio que veste calça jeans e toma refrigerante, continua sendo índio. Então voltamos para a pergunta. Se não conseguimos identificar o índio pelo determinismo biológico ou pela questão cultural, como iremos identificá-lo? É aí que a questão se aprofunda. Não cabe a uma determinada etnia identificar outra que seja diferente da sua. Cabe à própria etnia se autoclassificar, ou seja, os próprios índios se auto-identificam como tal. Através de que vem essa identificação? Geralmente, através de um sentimento de pertencimento que faz com que os seres se declarem como parte de determinada cultura ou etnia. O sujeito que se diz índio é aquele que identifica em si uma continuidade dos povos pré-cabralinos, os sujeitos que viviam no Brasil antes de os portugueses chegarem por aqui. Trabalho, trabalho, trabalho. Mas afinal, o que os portugueses queriam dos índios? Explicando de maneira clara e direta, eles queriam botar o índio para trabalhar, o que lhes garantiria uma mão de obra barata. Esta era a intenção do colonizador português. Colocar o indígena para trabalhar enquanto sonhava em voltar para Portugal com alguma riqueza ou ter uma vida melhor por aqui mesmo. Mas nem sempre as coisas ocorriam conforme o planejado. Por isso, os índios começaram a ser classificados de acordo com a forma como reagiam às relações de trabalho da época. Existia o índio manso, que aceitava o trabalho sem muita resistência, e o índio bravo, aquele que não aceitava as condições impostas e por isso não trabalhava para o português. Nesse contexto, começaram a aparecer guerras contra os índios revoltosos. De modo geral, este era o objetivo do português com relação ao indígena, ser dono da mão de obra. Nesse âmbito, existiam dois grupos bem específicos de portugueses. Os colonos, que vieram para enriquecer ou apenas viver no Brasil e começar uma nova vida por aqui, e que não eram ligados à igreja, conhecidos também como colonos leigos. Eles queriam ter o índio como mão de obra para cuidar de suas terras. Os colonos religiosos, como os jesuítas. Esses colonos tinham outra maneira de fazer o índio trabalhar. Eles os recrutavam disseminando um discurso protetor, levando-os para fazendas fechadas conhecidas como missões ou reduções. O acordo era trabalho versus alimento. Ou seja, o índio trabalhava para o jesuíta que, em troca, lhe fornecia proteção e alimento. Alimento este que havia sido plantado pelo próprio índio. Além disso, havia o processo de catequização, que consistia na pregação da palavra do Deus da religião católica. Com isso, os indígenas, que eram influenciados por esse discurso, iam aos poucos se afastando de sua própria identidade. Ou seja, iam se aculturando. Nós vamos invadir sua praia! O Brasil não foi descoberto. Foi invadido. Os portugueses geraram um dos maiores extermínios humanos de que se tem notícia na história. Os índios, que em 1500 eram milhões, no território que atualmente conhecemos como Brasil, hoje são pouco mais de 800 mil. E o mais curioso disso tudo é que nunca houve uma política deliberada de matança de índios. Foram questões locais que, ao longo dos anos, geraram todo esse extermínio. Não foi só através da violência que os índios foram mortos. Aliás, nem foi a violência física a maior responsável direta pelas mortes indígenas. O efeito mais nefasto e que mais causou a morte da população indígena foram as doenças. Talvez por isso algumas questões sejam sempre levantadas. Por que raio é que o indígena pegava doença quando ficava perto do branco? O que o branco tem de tão ruim que só de chegar perto dele o índio já morre? Existe um termo para explicar esse fenômeno. Chama-se barreira epidemiológica. De acordo com esse conceito, alguns povos vão sucumbir mais facilmente para alguns tipos de doença e serão mais fortes para outras. Por esse motivo, várias doenças entram como causa da mortalidade indígena. Catapora, coqueluche, tifo, gripe, peste bubônica. Um dos fatores que fez com que a dizimação dos índios fosse acelerada foi o fato de os jesuítas os concentrarem na mesma aldeia. E assim, a forma de contaminação se tornou muito mais fácil e rápida, gerando epidemias catastróficas. Além das doenças, houve muitas mortes de indígenas decorrentes das opressões nas relações de trabalho. Muitas vezes, os colonizadores portugueses provocavam verdadeiros climas de guerra entre diferentes tribos. Fazendo ofertas para que uma tribo combatesse outra, oferecendo produtos e tecnologias que os nativos ainda não possuíam. Essa era a maneira mais recorrente de se conseguir a mão de obra, insuflando uma atmosfera de ódio entre as próprias tribos. Desse modo, chegavam até mãos portuguesas, índios que muitas vezes eram capturados pelos próprios indígenas de tribos rivais. Não bastasse tudo isso, muitos índios morriam em decorrência da exploração do trabalho, que era permeada por maus-tratos, violência e agressão física recorrentes, e da falta de alimentação. Sem contar que muitos deles foram ficando deprimidos e sem razão de viver, sem identificação com o ambiente que os rodeava, em decorrência da catequização, que implementou um processo de aculturação, fazendo com que ficassem deslocados e sem sentido de pertencimento. Inúmeros índios cometeram suicídio, matando-se com excesso de ingestão de terra ou de outras formas. A conquista portuguesa não teve nada de pacífica, pelo contrário, foi extremamente violenta, e até hoje as cicatrizes dessa invasão se fazem sentir. A imagem dos índios para os europeus No século XVI, o Brasil estava tão em voga em terras europeias que Henrique II, rei da França, acompanhado da rainha Catarina de Médici, de passagem por Rouen, uma cidade localizada na região histórica da Normandia, mandou preparar uma festa para sua entrada triunfal. Havia nessa cerimônia 300 artistas que estavam fantasiados de índios, tupinambás. Entre todos os artistas, era possível encontrar dançarinos, músicas, prostitutas e até mesmo genuínos tupinambás, índios do Brasil que haviam sido levados para lá. Isso deixa claro como, num primeiro momento de colonização do Brasil, o país tinha uma imagem de lugar misterioso, que podia ser o paraíso, mas que também podia ser o inferno. Alguns costumes indígenas assustavam tantos portugueses e outros europeus que muitos cidadãos de lá não queriam vir para o Brasil por associá-los à barbárie, com medo de serem assassinados pelos índios. E desse modo, durante o século XVI, foi se produzindo muito mito e boato acerca da terra Brasílis e pouquíssima informação real. Um dos costumes indígenas, olhado de modo atravessado pelos europeus, era o jeito como o indígena lidava com o sexo, que era muito diferente do modo defendido pela religião cristã, ao qual os portugueses estavam acostumados. Segundo as tradições da cristandade, as pessoas só podiam fazer sexo depois de se casarem, e por esse motivo, a virgindade era enaltecida. Em contraponto a esses valores, um índio não dava muita importância para a castidade. Para ele, podia-se fazer sexo antes do casamento à vontade. Homens e mulheres estavam liberados para manter relações sexuais. Observando esses costumes, os europeus começaram a criar noções de julgamento. Algumas perguntas começaram a ser lançadas. Como é que nós vamos trazer o índio para a nossa sociedade ocidental? Como é que nós vamos civilizá-los, catequizá-los, se eles têm uma relação tão livre com o sexo? Como é que nós vamos levar o conceito de fidelidade se para muitas tribos esse comportamento não é obrigatório? Como dizer que o casal deve permanecer unido até que a morte os separe? Se os índios casam e separam, separam e casam de novo? Para o europeu, esse comportamento era muito inadequado. Na atmosfera religiosa, o estranhamento também era grande. Os europeus eram monoteístas, ou seja, acreditavam num único Deus. Os índios acreditavam em vários. Padre Manuel da Nóbrega escreveu um texto em que discorria sobre a crença dos índios. Para ele, os povos indígenas tinham crenças, eles acreditavam em muitas coisas, mas não tinham fé. E a pergunta que fica é, qual a diferença entre crença e fé? Para o padre Manuel da Nóbrega, crença seria acreditar em qualquer coisa. Sendo assim, o índio poderia acreditar tanto em vários deuses, como também num Deus cristão, como na palavra de Jesus Cristo. Isso não significava ter fé, pois segundo os conceitos cristãos, a fé era a crença numa coisa só. Mas o maior estranhamento de todos veio na observação dos hábitos alimentares, quando se descobriu que alguns índios comiam carne humana. Houve naquele momento, por parte dos europeus, uma separação das ideias que consistia em dizer que nem todo índio que comia carne humana seria necessariamente canibal. Um exemplo disso foi a distinção entre os índios tupis, que ficavam no litoral do Brasil e só comiam a carne de um índio guerreiro abatido numa batalha, diferente dos índios caribes da América Central, que comiam a carne humana pelo prazer de comer. Estes, sim, considerados autênticos carnibais. Os direitos dos índios. Direitos? Que direitos? Com a invasão de Portugal, a população indígena se viu aquada e acabou sucumbindo à dominação dos colonizadores. Subjugados, restaram aos índios duas opções. A primeira delas era aceitar a catequização dos padres, ir para uma aldeia missionária, abandonar seus antigos costumes, trabalhar 14 horas por dia, correndo o risco de pegar uma doença e morrer. A segunda opção era recusar a essa catequização, fugir e até guerrear contra os portugueses. Aquele que recusasse a primeira opção seria considerado um índio bravo e acabaria sendo escravizado. Por tudo isso, a situação legal dos índios nesse período, que até durante muito tempo depois, foi estarrecedora. Para se ter uma ideia, a primeira Constituição do Brasil consta da época em que o país já tinha conseguido se libertar de Portugal em 1824, e não há uma única menção aos indígenas. E na própria corte, havia índios escravizados, situação esta que ocorreu até 1850. O direito do índio evolui conforme o tempo passa, porém, na prática, sempre fica um passo aquém do esperado. Em 1845, com Dom Pedro II no poder, foi criado o Regulamento às Missões, que era uma reorientação aos direitos indígenas. Os índios, que estavam sendo ajuntados pelos missionários, passaram a ter um acompanhamento mais de perto do Estado. Mesmo com essa medida, a atuação da Igreja sobre os povos indígenas perdurou por muito tempo. No século XIX, os portugueses continuaram oprimindo os índios com relação ao trabalho, mas a partir desse momento, queriam abrir novos caminhos e se deslocaram do litoral para o interior do Brasil. Conforme crescia esse avanço dos portugueses, surgia a necessidade de retirada dos índios de suas terras. A situação do índio nos dias atuais. Apenas em 1910, quando o Brasil já era uma república, é que foi criado o Serviço de Proteção ao Índio, SPI. Um dos primeiros líderes desse serviço foi Marechal Rondon, que se destacou por compreender a organização social indígena como ela realmente era. Mesmo assim, ele também estava imbuído de alguns preconceitos, principalmente no que concerne a autonomia dos índios. Para Rondon, o índio era como se fosse uma criança crescida, que carecia de cuidados, para que um dia se tornasse como um de nós. Hoje sabemos que essa visão é antiquada, já que é preciso preservar a cultura indígena em toda a sua essência. Mas e hoje? Como se encontra a situação do índio? O SPI fechou em 1966, acusado de corrupção. Em 1967, foi criada a Fundação Nacional de Apoio ao Índio, Fundai, um órgão legítimo que defende as causas indígenas, mas que nem por isso deixa de sofrer contestações, já que, habitualmente, todos os anos recebe reclamações de invasão de terras. O índio continua sendo tutelado pelo Estado, com a diferença de que hoje existe outra visão com relação a essa proteção. O índio é protegido pelo Estado não porque ele é inferior ou incapaz, mas como uma forma de pagar uma dívida histórica que o não índio tem com relação a ele. Dentro da legislação, hoje em dia, o indígena é considerado como relativamente capaz, ou seja, tem o mesmo patamar de direitos que cidadãos de até 16 anos de idade. No atual contexto, vem ganhando força uma política de emancipação indígena que nada mais é do que considerar o cidadão indígena como não mais pertencente à sua cultura de origem, desse modo, emancipado e sem proteção do Estado, ele perde o direito de proteção à sua propriedade que continua sendo invadida. Hoje, existem no Brasil pouco mais de 800 mil índios. No censo de 2010, eram 817 mil índios. Atualmente, 1% das propriedades ocupam 45% da área rural do Brasil. Ou seja, praticamente metade das terras brasileiras são latifúndios. Por outro lado, em 2018, apenas cerca de 13% das nossas terras pertenciam aos povos indígenas, sendo que, segundo registros oficiais, mais da metade já foi invadida. Quase todas as terras que os índios possuem estão sendo atacadas ou, no mínimo, ameaçadas hoje em dia por pressão política ou militar. 3. Administração colonial Contexto histórico Com as sucessivas tentativas de invasão por parte principalmente da França e da Inglaterra, as terras brasileiras, o rei de Portugal, Dom João III, conhecido como o colonizador, passou a investir de maneira mais incisiva na colonização do Brasil pelos portugueses e incumbiu a Martim Afonso de Souza a missão de ocupar as terras brasileiras com os cidadãos lusitanos, utilizando-se do mesmo estratagema de povoamento ao qual Portugal já estava habituado e tinha feito nas ilhas do Atlântico, nos arquipélagos de Açores e Madeira, a plantação da cana-de-açúcar. Aceitando a missão que lhe foi entregue pelo rei, Martim Afonso ficou durante os anos de 1530 a 1532 viajando pelo litoral brasileiro para difundir a cultura da cana-de-açúcar e fundou a primeira vila do Brasil, a Vila de São Vicente, no litoral de São Paulo, onde foi construído o primeiro engenho de açúcar do país. Martim Afonso de Souza veio com 400 homens distribuídos em cinco navios. Um dos navios naufragou, outro foi afundado pelos franceses, outro grupo desses homens se perdeu na mata e nunca mais apareceu. Mas, de maneira geral, ele foi bem-sucedido, deixando Dom João III satisfeito com seu trabalho. Assim, o rei de Portugal enviou para cá mais 11 homens de sua confiança, pertencentes sentes a baixa nobreza entre burocratas e comerciantes. A coroa portuguesa distribuiu a terra do Brasil entre esses homens e os fez donatários dessas terras, com a condição de que povoassem a colônia e cultivassem plantações. Todos esses homens recebiam uma carta de doação que lhes garantia o uso fruto da terra, além de um documento chamado carta foral, no qual estavam descritos os direitos e deveres de cada donatário. Dentre os direitos, um deles assegurava que o donatário poderia prender pessoas, ou seja, ele tinha um direito jurídico sobre quem estava situado em sua capitania. Também havia o direito de criar regras para cobrar imposto de seus inquilinos. Dentre os deveres estava a proteção da capitania, a construção do engenho e a geração de riquezas para a coroa. Era muita a responsa. Capitanias hereditárias As terras foram divididas em 15 lotes distribuídos entre 12 homens. Martim Afonso era um deles. Esses lotes receberam o nome de capitanias hereditárias. Capitania significa chefia, comando, e era justamente esta a função dos homens que administravam essas terras. Capitaniar, protegê-las dos inimigos, fossem indígenas nativos, fossem invasores ingleses, franceses e holandeses. E hereditárias, porque a posse dessas terras passava de pai para filho, sendo proibida sua venda. Para refletir, pela observação do mecanismo das capitanias hereditárias, podemos pensar como até hoje suamos para pagar um aluguel tão caro num país com uma extensão territorial gigantesca. Isso quando conseguimos pagar sozinhos, tanto que nas cidades maiores é comum a experiência de compartilhar apartamento e o aluguel. Você já parou para se perguntar por que isso acontece? Desde as capitanias, o donatário, que era o designado pelo rei a administrar a capitania, ficava com o direito de divisão dessas propriedades, sistema conhecido como sesmaria. Então, esses donatários dividiam os terrenos entre vários amigos e conhecidos, que por sua vez recebiam enormes pedaços dessas terras. Mesmo com a possibilidade de a coroa portuguesa retomar os territórios, muitos foram ficando nas mãos desses homens. Com a possibilidade de extinção das capitanias, o que só se concretizou em 1754 com a atuação do Marquês de Pombal, vários homens que já ocupavam esses terrenos acabaram efetuando sua compra por um preço muito baixo. Talvez esteja aí uma das raízes desse problema secular, um país onde alguns receberam latifúndios de presente e outros precisam batalhar para conseguir um pedacinho dessa mesma terra. Governo geral. Em 1545, os espanhóis encontraram uma mina de prata na Bolívia chamada Potosí e começaram a extrair esse minério e levar muita riqueza para a Espanha. Ao saber dessa notícia, o rei Dom João III achou que era o momento de ocupar melhor o Brasil na tentativa de também encontrar minérios preciosos. Em 1549, Dom João III nomeou como primeiro governador geral do Brasil o militar Tomé de Souza, que aceitou a missão e acabou fundando Salvador, a primeira capital brasileira. Nessa empreitada, Tomé de Souza trouxe para o Brasil cerca de mil pessoas, dentre as quais havia por volta de 400 degredados, que eram as pessoas que haviam sido banidas ou expulsas de Portugal por um tempo determinado ou por toda a vida. O intuito da coroa portuguesa com a criação do governo geral era centralizar a política para organizar melhor a sociedade que começava a se formar aqui no Brasil, além de implementar uma comunicação mais direta com os donatários. Outros cargos e funções surgiram a partir da figura do governador geral. Havia o capitão Mor, responsável por resguardar e proteger a costa litorânea, o provedor Mor, que cuidava dos impostos e finanças, e o ouvidor Mor, responsável pelas questões jurídicas. Todas essas funções ficavam concentradas na capital. Setores administrativos. De maneira geral, existiam três setores principais. Um, o setor militar, responsável pela proteção da colônia, também dividido em três partes. A ordenação da linha ou tropa de linha, composta por soldados portugueses, a milícia, composta por brasileiros recrutados e não remunerados, e por fim, as ordenanças, que eram o contingente de todos os homens de 18 a 60 anos de idade, que não eram necessariamente recrutados, mas poderiam ser convocados a qualquer momento em caso de necessidade. Dois, o setor geral, responsável pela administração da colônia. Nesse setor, havia um juiz que poderia ser de fora, por isso chamado de juiz de fora, nomeado pelo rei ou poderia ser um juiz ordinário. Além dele, havia um procurador e três vereadores que chegavam ao poder através de uma eleição indireta, conhecida como eleição do pelouro. Esses vereadores eram indicados pelos homens bons, que eram os homens brancos que atendiam aos interesses dos portugueses. Três, o setor fazendário, responsável pelas finanças e pela cobrança do principal imposto arrecadado pela coroa, o dízimo recebido pela igreja. O rei de Portugal, através de um costume chamado padroado, cobrava o dízimo. Existia todo um esquema organizado da fazenda para cobrar esse dinheiro. Aliás, a parte da administração colonial que mais funcionava era a fazendária. O setor fazendário podia cobrar os impostos em espécie e isso acabou se tornando complicado. Para uma população que vivia do plantio, trocar sua colheita por dinheiro muitas vezes não era uma tarefa fácil. Ter notas em espécie poderia facilitar a vida do rei de alguma maneira. Mas, por outro lado, também não era vantajoso para a monarquia, visto que muitos colonos não conseguiam trocar aquele produto por notas e isso acabava gerando menos lucro para o próprio rei. Você sabia? Em 1572, Portugal dividiu o Brasil entre norte e sul para tentar melhor administrar a colônia. A ideia não deu muito certo e em 1578, a coroa voltou atrás. Em 1602, Portugal estava anexado à Espanha numa união que ficou conhecida como União Ibérica. Então, nesse ano, o Brasil foi dividido de novo. Em 1612, voltou novamente a sua junção territorial anterior. Entre 1621 e 1625, houve vários conflitos para saber se iriam ou não dividir o Brasil. Até que entraram num acordo e dividiram entre Estado do Brasil, que ficava com as terras do lado do sul, e Estado do Maranhão, que englobava as terras do norte. Dessa vez, o Brasil só iria se agrupar territorialmente de novo no ano de 1775, no governo do Marquês de Pombal. Desde então, o Brasil assumiu essa configuração e está unido, pelo menos territorialmente, né? 2. Período pré-colonial O Senhor do Atlântico Há 500 anos, Portugal tinha muito poder. Era dono de tanto prestígio que chegou a ser conhecido como o Senhor do Atlântico. Foi o primeiro país da Europa a fazer uma expansão marítima gigantesca que contornou a África inteira para chegar às Índias e trazer riquezas de lá. Contornando a África, Portugal fazia negócios também nesse continente. Em 1498, o país fez sua maior expedição até então. Capitaneada pelo navegador Vasco da Gama, a missão contornou a África, chegando às Índias e fazendo com que seu líder fosse recebido no ano seguinte em terras lusitanas com todas as honrarias. Visto como grande herói, o moleque era zica. A coroa, então, decidiu investir cada vez mais no projeto das navegações, enviando cada vez mais homens para ir atrás das riquezas das Índias. Detalhe importante, em 1492, a América já havia sido descoberta pelo navegador Cristóvão Colombo. Quem chamou a atenção para o fato de que aquelas terras eram, sim, novas e com um potencial de riquezas a serem exploradas foi Américo Vespúcio, o que fez com que o continente inteiro fosse batizado de América em sua homenagem. Eis que no ano de 1500, o almirante Pedro Álvares Cabral começou a fazer sua viagem com uma frota grandona e culminou com a chegada no Brasil. Você sabia? Apesar de ser descrito em muitos livros de história como o descobridor oficial do Brasil, Pedro Álvares Cabral não foi o primeiro navegante a pisar nestas terras. Outros visitantes já haviam chegado por aqui antes, sendo o mais notório deles Vicente Pinzon, que, segundo relatos oficiais, desembarcou no litoral do Brasil em janeiro de 1500. O descobrimento Colombo descobriu a América em 1492. Logo após essa expedição, ele retornou ao velho continente e contou a novidade, a de que havia descoberto terras para a Espanha. Nesse momento, alguns reis da Europa foram discutir com o Papa Alexandre VI para saber quem ficaria com a nova terra descoberta pelos espanhóis. O Papa, então, decidiu, através de um documento chamado Intercoetera, que quase a totalidade dessas novas terras ficariam com a Espanha. Foi aí que Portugal entrou reivindicando a parte que lhe cabia, de modo que, em 1494, foi criado o famoso Tratado de Tordesilhas. O tratado definia como linha de demarcação o meridiano 370 léguas a oeste da ilha de Santo Antão, o arquipélago de Cabo Verde. Essa linha estava situada a meio caminho entre essas ilhas de domínio português e as ilhas de Caraíbas descobertas por Colombo, dividindo as novas terras do planeta entre portugueses e espanhóis. Apesar de ter sido contestado internacionalmente e ter acelerado o processo bélico de várias disputas por terra, o Tratado de Tordesilhas parece ter sido um belo empurrãozinho para a saída de Pedro Álvares Cabral de Portugal no dia 9 de março de 1500. A expectativa era de que sua tripulação fosse em direção às Índias, porque lá era onde estavam alguns dos produtos mais valorizados pelos europeus da época e que vistos hoje em dia não passam de um monte de temperos como pimenta e noz-moscada. Porém, segundo a versão oficial, a embarcação pegou um desvio dito acidental e em vez de ir para o sul da África, uma ventania fez com que o navio se desviasse mil quilômetros da rota original chegando ao sul da Bahia. E quem não tem senso de direção é a gente quando erra o ponto da parada do ônibus. Quando Cabral chegou ao Brasil no dia 21 de abril de 1500, ele não pisou em terra firme, acontecendo a mesma coisa nos dias seguintes. Foi só no dia 25 de abril que o navegador conseguiu realmente desembarcar e ficou na região da Coroa Vermelha, perto de Porto Seguro. Em 26 de abril, foi realizada uma missa e nos dias consecutivos, os portugueses ficaram em terra firme procurando matérias-primas, alimentos e água para reabastecer o navio. No dia 1º de maio, retornaram para Portugal. Por mais que aquelas terras novas tivessem uma localização estratégica, o objetivo maior de Portugal ainda eram as Índias. Porém, Cabral, cara ligeiro, deixou para trás quatro homens de sua tripulação para marcar o território e já deixaram um recado. Esta terra se pate em valor, então vai ser nossa. Feitorias e Escambos Portugal já mantinha relações comerciais com a África e a Ásia através de um esquema chamado Feitoria, que funcionava da seguinte maneira. Um homem da embarcação portuguesa chegava à praia, conversava com a liderança desses povos nativos e propunha uma troca. Assim, os portugueses levavam para esses lugares objetos e artigos que esses povos ainda não conheciam e recebiam de volta serviços, como a extração de madeira. Como essa troca comercial não envolvia moeda, ela foi chamada de escambo. As feitorias funcionavam em espécies de galpões, nos quais era depositado quase tudo que os portugueses queriam trocar. Era um método seguro. Já que essas ações eram feitas na costa litorânea desses lugares, os portugueses não precisavam adentrá-los e a transação toda era feita de maneira muito ágil. Fernando de Noronha, um explorador da época, foi o primeiro grande comerciante português a trazer o método da feitoria para as terras brasileiras. Ele conseguiu pegar muita madeira do pau-brasil e enviar para Portugal. Empolgado com o resultado do esquema de feitorias implantado aqui, o rei Manuel I decidiu investir mais no negócio, que ele realizou sem maiores percalços até o ano de 1530. O esquema era tirar daqui o que conseguiam. Além do pau-brasil, foram levados muitos animais selvagens, como onças, micos, leões dourados, papagaios, araras e tucanos. Todo esse comércio acontecia graças aos acordos realizados com os nativos, já que os portugueses não entravam nas matas para extrair madeira ou caçar animais. Começou então a se intensificar a troca comercial não monetária. o escambo. Os portugueses entregavam para os índios machados, tecidos, espelhos e outros produtos e recebiam em troca madeira, animais, alimentos e outras matérias-primas. Mas a presença dos portugueses no Brasil nesse momento não foi marcada só pela exploração comercial. Como os outros países da Europa não concordavam com o Tratado de Tordesilhas, várias tropas, principalmente da França e da Inglaterra, vieram para o Brasil para tentar explorar sua costa. Mesmo com Portugal enviando para cá algumas expedições guarda-costas, o Brasil foi invadido por tropas inimigas de tal modo que o rei de Portugal não viu outra maneira de proteger essa terra a não ser povoando-a. E esse povoamento começou de maneira mais eficaz a partir de 1530. Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação.